Música Olá meus amigos telespectadores da TV Assembleia, tudo bem com vocês? Pois é, olha só a minha cara de felicidade Eu confesso para vocês, eu estava preparado para fazer esse meu comentário desta sexta-feira Quase que totalmente voltado para o clássico super importante de domingo E claro que eu vou falar desse clássico super importante de domingo na Arena das Dunas ABC e América, América e ABC, o mando do América Terceira vez que os dois maiorais se encontram e o ABC ainda não venceu Apesar de ser disparado a melhor equipe do nosso campeonato potiguar E provou isso por ter ganho o primeiro turno Provou isso nas suas primeiras participações no segundo turno Na sua vitória maiúscula sobre a Costa Rica pela Copa do Brasil Provou isso tendo um elenco que mesmo sem o Alisson consegue ser super criativo Consegue ser muito objetivo, vertical e muito contundente Assim é o ABC Esse clássico logicamente vai ter uma cobrança dobrada da torcida do ABC Que quer o seu time vencendo Mas principalmente vencendo o principal rival Mas ABC e América, meus amigos, desta vez ficaram em segundo plano E por que as duas equipes ficaram em segundo plano? Porque, meus amigos, na noite de ontem no estádio Barretão Uma partida histórica aconteceu O Brasil todo ficou boquiaberto diante da vitória maiúscula Da vitória enorme, gigante do Águia de Seramerim, do Globo Sobre o campeão mundial internacional de Porto Alegre Tudo bem, o internacional de Porto Alegre hoje não é nem sombra Aliás, o futebol do Rio Grande do Sul passa por uma crise Uma crise grande Inclusive, talvez tão grande quanto a nossa Os clubes, o Grêmio foi eliminado pela equipe do Mirasol Juventude lutou contra o rebaixamento, a Série B Luta contra o rebaixamento do Campeonato Gaúcho E o internacional ficou pelo meio do caminho Não é nem sombra do internacional campeão mundial Mas é o internacional de Porto Alegre É a equipe que toda a imprensa apontava como super favorito E a cada minuto que o jogo passava Em nenhum momento Os elogios vinham para o Globo Eram só críticas ao internacional É aquela velha história Um time pequeno, quando vence Um time de menor expressão Menos conhecido como vence Não é porque jogou bem É porque o adversário poderoso jogou mal Mas não se enganem, meus amigos Não engulam essa conversa da imprensa nacional Não engulam essa conversa da imprensa gaúcha Que está gerando uma crise imensa Pode até significar demissão do técnico Medina O Globo jogou muito Meus amigos, nem parecia aquele Globo Das derrotas na Copa do Nordeste Se bem que aquele Globo das derrotas da Copa do Nordeste Tinha sim a justificativa de muitos problemas De doença, de troca de treinador Mas eu sempre disse Desse Globo Mesmo esse Globo que não se classificou Para a segunda fase Do nosso campeonato potiguar Que ficou de fora das semifinais Eu dizia Que era o time que mais me agradava ver jogar O time do Hugo Chacon Era o time que mais me agradava ver jogar E com o Jaelson Marcelino Que assumiu há poucos dias Eu não sei se é já o dedo do treinador Ou se é coincidência Esse time do Globo ficou ainda mais agradável De se ver jogar Porque ele sacou o Adilho do time Que era um jogador pouco produtivo E joga com o Nino como titular Que pra mim É um dos maiores jogadores Desse nosso campeonato potiguar Esse jovem valor do Globo de Ceramirim E outro que está sendo recuperado O Anderson Que passou pelo ABC Que passou pelo Alecrim Fez uma partida memorável Assim como o veterano e o tio Enfim Todo o time do Globo E a outra partida que precisa ser registrada A atuação do atacante Romulo Não só pelo gol Mas por sua briga durante toda a partida E uma briga vitoriosa Contra a defesa do Internacional O Globo, meus amigos Fez uma partida quase perfeita O Internacional tinha mais posse de bola O Internacional ficava mais com a bola Mas o Globo Quando tomava O Globo quando se organizava O Globo quando contra-atacava Era mortal, meus amigos Fez um a zero, tudo bem Na falha do goleiro Daniel Mas Na falta que fizeram no Romulo Ele ia entrar na cara do gol Então A falha do Daniel foi quase como Uma justificativa Pela falta Que certamente Se não fosse feita O Globo abriria o placar com o Romulo E aos 88 minutos do segundo tempo E o tio encontra o Romulo Mais uma vez E ele entra na cara do gol E faz dois a zero Matando as pretensões do Internacional Interessante Que eu tinha feito um texto Sobre o primeiro tempo do Globo Dizendo que se um jogo Tivesse só um tempo O Globo era merecedor Da vitória Apesar daquele primeiro tempo Ter saído Zero a zero E o segundo tempo O Globo veio melhor ainda Além de jogar melhor Ainda marcou Dois gols Uma vitória Para entrar na história Não só pelo dinheiro Que vai cair na conta Do Globo Futebol Clube Mas pela importância Pela Sabe Pela O que vai representar De divulgação Do futebol potiguar De parabéns O futebol potiguar Que teve uma semana Fantástica Uma vitória do ABC Em Costa Rica E a vitória do Globo Sobre o Internacional E quem sabe Nesse domingo Vamos ter Mais um clássico Histórico E que vença O melhor Parabéns ao Globo Parabéns ao ABC E tomara Que a ABC e a América Joguem De acordo Com suas tradições E que o torcedor Seja o grande vencedor É isso aí meus amigos Um grande abraço A todos vocês Tchau E que o torcedor E que o torcedor